Oi, pessoal, eu sou o Marcos Travassos, eu sou cofundador e CEO da Money Money Invest. Vamos falar um pouco mais sobre crédito digital. É muito importante todo mundo entender o que está acontecendo e como é que funciona o lado de trás, o back-end dessas plataformas. Como é que eles conseguem fazer o crédito de uma maneira tão rápida, tão simples e tão escalável em tanta quantidade? Isso só é possível por conta da tecnologia, obviamente, mas como é que se decide o crédito, como é que se aprova o crédito? Olha, tem um novo ator que chama-se Big Data, que nada mais é do que um grande armazém virtual de dados que fica lá agrupando informações de todos nós enquanto agentes participantes da economia. Aquilo que você paga, aquilo que você compra, aquilo que você vende, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, esse behavior, esse comportamento, ele vai se transformar em dados que organizados viram informações e essas informações, elas vêm para dentro de algoritmos especializados com inteligência artificial que vão dar notas de crédito, dar os famosos ratings para as nossas empresas e para as pessoas físicas também. E como é que eu faço para usar isso a meu favor? Bom, eu volto lá nas nossas primeiras conversas. Organização financeira, gestão de fluxo de caixa. Por quê? Porque quanto mais você pagar as suas contas em dia, quanto mais organizado você está para negociar o prazo certo com o fornecedor, para negociar a parcela certa com o banco, melhor o teu crédito vai ficar, porque você vai pagar no vencimento. E se eventualmente você precisar de uma prorrogação, formaliza essa prorrogação para que o sistema, para que esse famigerado Big Data não veja um título vencido da sua empresa ou algo parecido. Então, você vai construindo o seu behavior, o seu comportamento creditício e isso vira um círculo virtuoso para você, porque quanto mais você paga em dia, mais crédito você tem, mais você reforça o capital de giro da sua empresa, mais você cresce e mais você se desenvolve. Mas o contrário é também verdadeiro. Se você entrar numa espiral negativa, isso pode te atrapalhar muito. Então, a dica de hoje é, mais uma vez, organização financeira para que você consiga ser enxergado pelos algoritmos de crédito, pelos novos atores de crédito digital como um bom pagador, como uma boa empresa, como uma empresa que merece crédito para que o crédito não falte. Como eu já falei algumas vezes aqui, o crédito é para que você não precise dele. Quanto melhor o seu scoring, melhor a sua nota de crédito, mais barato a seu crédito, mais oferta você tem e mais oportunidades de crescer e desenvolver a sua empresa você tem também. Espero que tenha sido válida essa dica, prestem atenção nisso. Grande prazer falar com os amigos do Simp e até a próxima oportunidade.